Em 1982 começou a biblioteca, verdade. Quem iniciou foi a Neuza, uma outra bibliotecária que hoje está no Instituto de Física de São Carlos. A biblioteca ficava no primeiro andar, naquela sala à esquerda do prédio, né? Ali era a sala de administração da biblioteca, o usuário entrava por ali e o acervo ficava na sala que hoje é o Museu de Biologia. Tudo se iniciou ali. Inquisição era basicamente via doação da comunidade. Os próprios funcionários, na época que eram poucos, também doavam muitos materiais, mas a comunidade doava muita coisa. Ao longo do tempo, é lógico que o próprio CDCC teve a sua evolução institucional e aí as verbas vieram e tudo foi melhorando, é lógico. Hoje a biblioteca tem, é lógico, uma visão que está dentro do objetivo que é o CDCC. Então, tudo isso mudou ao longo dos anos e nós temos, assim, uma diretriz para compor o nosso acervo. O que trouxe a mudança mesmo para o perfil da biblioteca, para ela ficar mais ainda visível na sociedade, na comunidade, foram o pessoal que trabalhava aqui na época. Por quê? O pessoal, quando nós entramos, e a Suzy lembra muito bem disso, que ela também fez parte de toda essa... Nós tínhamos, assim, muito ideal. Os profissionais, e não falo só de mim, mas eu falo de todo mundo que na época começou aqui, a Suzy, a Neuza que já estava, a própria Adriana, que hoje está no museu, mas que era bibliotecária aqui, que entrou junto com a gente. Então, todo mundo se doou muito para que a biblioteca fosse hoje o que é. Então, criou-se uma grande família. Então, esse contato do profissional com o usuário não era só um contato profissional, era um contato afetivo também. Tinha uma afetividade envolvida. Então, nós criávamos amigos durante esses anos todos. Um outro serviço que a biblioteca presta é um empréstimo que agora está fazendo a transposição da mídia. As fitas, que é um VHS, agora são em DVD, na mídia DVD, que é muito procurado pelos professores, que eles usam como apoio didático na sala de aula. Então, ainda existe bastante a procura e eu acho que o acervo da gente é bem completo. Na região, eu não sei nem se existe esse tipo, acho que é só em locadoras mesmo. A procura é muito grande e eles gostam muito. Nós somos os pioneiros daqui da região, pelo menos que eu tenha conhecimento, trabalhar com esse tipo de mídia, com esse material. Tanto que nós tivemos que restringir a professor, porque o professor atingia um número maior de alunos do que emprestar para o aluno. Na época, uma curiosidade que eu me lembro é que esse material era tão caro que uma fita custava, em média, um salário mínimo. Pré-adolescentes aí, pedi coisas assim absurdas. Por exemplo, uma vez que me marcou muito foi que ele queria a ananatonomia do Machado de Assis. Primeiro que essa palavra não existe, ananatonomia. Então, eu falei assim, mas você quer? Biografia, bibliografia. Não, é ananatonomia. Obrigado,onomy. E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.